Bom pessoal, a nossa próxima tarefa é criar a geometria para o edifício. Para começarmos, vamos salvar o arquivo como um novo arquivo. É sempre bom salvar as versões de arquivos do Open Studio. Porque, dessa forma, sempre conseguimos voltar às versões anteriores, caso tenhamos algum problema no desenvolvimento do projeto. Vamos também verificar as preferências, unidades de medidas, para garantir que estejamos trabalhando no sistema imperial inglês para este exemplo. Vamos então, clique na guia Geometria à esquerda. Vamos agora para o topo, onde a guia Editor está localizada. Vamos usar o Flowspace.js para criar a geometria. Clicamos em Novo. Existem várias opções para criar a geometria e usar referências. Por enquanto, vamos apenas criar uma nova planta. Vamos selecionar aqui o botão de importar a imagem para poder importar a nossa planta. Vamos mover a planta para onde a origem esteja, né? Vamos usar o 00 como nossa origem. Vamos tentar localizá-lo o mais próximo possível. Em seguida, vamos dimensionar a imagem. Note que eu coloquei uma dimensão na escala da imagem. Isso nos permite ter uma referência de quão grande é o nosso espaço. Vamos agora dimensionar a imagem arrastando no canto para ajustá-la a 120 pés. Em seguida, vamos clicar fora da imagem para fixar ela no local. Vamos mudar as nossas unidades de grades para meio pé, para termos uma maior precisão. Para criar um novo espaço, clique no botão retângulo. Clique e arraste para criar o espaço. Quando você desejar adicionar um novo espaço, clique nesse botão aqui, ó, de adição, nesse maiszinho aqui, ó. Note agora que o cursor fica vermelho quando ele se prende à borda de um espaço anterior. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, para este exemplo aqui, não vamos fazer um telhado inclinado ou um espaço de piso de sopro, vamos apenas verificar a altura do chão ao teto. Verifique que as alturas do pleno para a baia de aparelhos não há plenário. Para os escritórios, para os escritórios, armários, armazenamento, etc., temos um pleno. A sala comunitário, a sala comunitário não possui um pleno. Não teremos compensação, não teremos compensação de piso. Bom, terminamos. Vamos clicar em Mesclar com o SM atual. Vamos agora selecionar a guia 3D View no canto superior esquerdo. Nosso modelo foi criado e os tipos de espaços foram atribuídos. No próximo vídeo continuaremos criando a geometria das subsuperfícies no modelo e outras atribuições.